E esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas o seu corpo duro Nós dois debaixo do chuveiro, amor com cheiro de xampu Você me dá um beijo, me pede pra esperar Entra no seu banho, diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro E chama Então o desejo de amar incendeia meu peito, não consigo esperar Não tem outro jeito, mergulho também com você no chuveiro E esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas o seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro, amor com cheiro de xampu Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora Você demora e fica alisando o seu corpo Então o desejo de amar incendeia meu peito, não consigo esperar Não tem outro jeito, mergulho também com você no chuveiro E esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas o seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro, amor com cheiro de xampu Ei menino, que delícia É bom, hein? É hoje!